É, hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo com a minha mãe. Isso mesmo, pessoal. Meu nome é Viviane. E o seu? O meu é Lara. O que você vai fazer, Lara? Hoje a gente tá no carro. Isso. Dá joinha pra valer, dá joinha pra valer, dá joinha pra valer, dá joinha pra valer. Isso mesmo, pessoal. E se você é um bagunceiro de coração, já clica no gostei, fica, clica, 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 clica. Mas o que você vai fazer hoje? Você vai ensinar o quê? A gente vai ensinar indo pra valer, olha essa rua. Olha. Tá muito lindo, olha essa minha bocinha. Hoje tá um dia lindo, né? Olha essa minha bocinha. Olha isso. Olha só, olha só. Olha só. E a minha mãe tá com o cabelo, ó. Isso, pessoal. Não é peruca, não. Não, meu cabelo. Olha só. Nem é peruca, viu? É o cabelo da minha mamãe. Isso mesmo. Mas o que você vai fazer hoje, filha? Conta pro pessoal o que você vai fazer. A gente vai ensinar em todo momento. É? Só isso? É. Você não quer falar mais nada? É. Porque esse vídeo é meu. Hum. E da minha mãe. Aí ninguém pode ver. Hum, tá. Aí eu vou ensinar isso mesmo. Então tá bom. Então dá tchau pro pessoal. Fala que depois a gente volta pro outro vídeo. Pessoal, a gente tá muito animado. Então, vamos continuar esse vídeo. Isso, tchau, tchau. Não, tchau, tchau nada. O que você vai fazer, menina? Eu vou deixar o vídeo aí, pô. Isso. Tá doida? Vai deixar o vídeo aonde? Aí. Menina, aonde? Aí. Aí aonde? Aí. Ô, sua doida. Aí. Aí aonde? Aí. Ô, doida. Doida, doida. Sua doida. Vou deixar o vídeo aí. Não, então tá bom. Tchau. Não, tchau não, tchau não, tchau não, tchau não. Tchau, filha. Tchau não. O vídeo vai ficar aí. Que isso? Aí aonde? Aí. Aí a doidinha. Aí que vai ficar o vídeo. Ah, tá. Manda beijo. Tchau. Tchau. Não, tchau não. Vai, aperta. Tá, tá, tá.